Esse cara está demorando muito, eu acho que eu vou descer lá para o quentinho e não vou ficar esperando esses caras cair aí. E daqui já caiu duas aí, estão lá em cima. E aí, eu vou lá para dentro, rapaz, esses caras vão levar muito aqui para descer, não vou aguentar esperar não. Deixa eu ficar em cima do treinamento, esses caras me atropelam aqui, que vem lá em cima. Eu acho que eu vou menos ver. Rapaz, agora começou a ventar aqui, até agora a ponta estava bom. Agora a temperatura deu uma caída bonita, e eu vou tomar mais um lame ali, drento. Eita porra, essa porra é mole. Eu pensei que era dura essa bagaça aqui, uma pedra, mas é mole. Está certo, se não o nego bate com o cocão aí, se fodeu tudo. Vai logo, caramba, desce aí. Desce aí. Lá vem o Hideki ali, de roupa bege aqui no cantinho. E agora está vindo bem, vamos lá, não caiu, não caiu, não caiu. Está vindo bem, está querendo cair, preparou para cair, vai cair agora, caiu. Aí ele ali, um corpo esparramado pelo chão. Nossa noite já travou lá em cima, que não desce mais. Lá vem o Hideki, descendo a 100 por hora, vai bater o recorde mundial. Chegou, caiu. Não consegui bater o recorde. Mas ainda ele tem chance, ele vai levantar, vai se recuperar. Está que nem lutador de boxe, olha. Vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar. Levantou. Vamos ver aonde você vai sem cair, hein. Olha, está indo bem, eu pô. Viu aqui pela mão. Tuf. Caiu. Vou pegar o moçanório agora, o moçanório está livre. Caralho. O moçanório está com medo de atropelar a galera ali, porque está ruim. Vou escorregar. Nossa, que frio ganado. Vou mostrar o filmador da Rádio Globo para vocês aqui, para ver que ele está na neve também. Não é nenhum dublê que está aqui, não. É ele mesmo, ao vivo e a cores para vocês verem que o bicho veio aqui no fio. Para mostrar essa competição extraordinária que os meninos estão participando aqui, os brasileiros aqui, mostrando a presença em outros países. Bom, vocês têm que ver os caras lá praticando. Vamos lá, cadê os meninos? Está tudo travado lá para cima. Vamos dar o foco para baixo ali. Rapaz, eu vou para lá que esses caras vão demorar muito. Não vou esperar mais não. Não vou esperar não. Me desculpe, foi um prazer. Quando ele chegar aqui, eu falo que foi mal. Olha o Danilo caindo ali. Será que eu vou ter que buscar esses caras lá ou não? Vou ter que fumar lá perto, porque eles não vão chegar aqui. Oh, meu Deus do céu. De encontro ou azar? Olha o outro. Ele me está pela aqui. Sai para lá, coisa ruim. Vou lá buscar o... Vai, cai logo aí para mim. Aê. Olha, tem que ir aí em cima, porque se eles não descem, nunca mais. Rapaz do céu. Olha o segundo lugar chegando aí. Olha o maçanoro vai cair agora, quer ver? Vamos ver o maçanoro cair, vai cair, cai, cai. Mas o tumbinho besta não vale a pena nem filmar. Tem que cair mais bonito, né, para filmar, né? Você acredita que eu não filmei nada aquilo ali que eu estava fazendo naquela hora ali? Não estava filmando naquela hora. Fiz tudo lá e não filmei nada. Vai, maçanoro, levanta para cair. Você foi legal, né? Você foi legal. Você quase que atrapelou a mulher lá, né? Lá embaixo, lá. É? É, você caiu na hora que você caiu. Não, porque... Tinha na frente, não conseguia. Saí, não é? Saí aí, vazato com a mulher. Tomara em cair. Então, eu vi porque você ia bater na mulher. Não é? Vai lá, maçanoro, não cai não, hein? Cai não, cai não, rapaz. Eu falei para não cair. Estragou minha filmagem. Eu estou torcendo para você aqui não cair. Eu não quero fazer vídeo cacetado de vocês caindo. Vai, não vê se não cai mais, hein? Vê se não cai feio, hein? Ó. Vai descer uma bola de neve, gente. Vamos acompanhar comigo agora. Olha ele lá. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele vai cair. Eu que não sou bobo nem nada, eu estou aqui e já vou lá para o Quentin, hein? Vou tomar um lama enquanto que os meninos se divertem, deixem-se se divertindo aí tranquilo, que eu não estou preocupado em me divertir, não. Vamos cair. Olha o que está bom, vamos ver a maçanoro de novo lá. Temoso, ó. Agora ele teve que parar porque senão eu ia ter o colega de trabalho. Escapou de uma boa. Nossa senhora, você escapou de uma boa, rapaz. Eu não filmei nada daquilo, estava desligado a câmera. Acredita ou não? Só estava aberto, só estava... Eu estava falando de bobeira, tudo, desde lá de baixo. Os tombos ali, na hora de você cair ali também, você escapou. Eu ia colocar no YouTube. Eu ia colocar no YouTube, mas não deu. Foi, perdeu a graça. Foi, bateu o queixo? Parece que está roxo aqui. Bom, eu acho que eu vou lá tomar um lama, deixa os meninos frios aí brincando aí. Vem correndo lá, Rede, aqui, ó. Sobe aqui, pula lá embaixo, pum. Aqui, ó. Faz jump. Tá aqui o Sérgio Henrique filmando os pessoal aqui que está participando da Olimpíada aqui, ó. Os meninos estão treinando aqui, aquecendo. Eles vão subir de novo, eles não vão parar não. Vai subir mais, Mastanori? Vai, vai. Olha, já parou, já cansou, já. Não fumei nem um tombo legal de vocês aí, pô. Já vai parar? Vai, Rede, que vai caindo lá. Vai, vai, vai caindo. Daqui a pouco eu vou me encerrar aí, ó. Aqui, ninguém me atropela, aqui, ó. Olha os morca morta. Mosca morta. Vai lá que eu vou te empurrar para você aí, rapidão. Tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou te empurrar para você aí, rapidão. Pode, Henrique? Vou bater nos dentes. Não tem problema, mas eu quero filmar. Hum, depois eu vou... Estou escorregando aqui. Oito minutos de filmagem, sem parar, né? Não vai descer? Pula aqui, assim, ó. Está sendo um morro. Vamos ver quem chega primeiro. Eu vou correndo, você vai escorregando. Quer que eu empurre você? Porra, porra, porra. Pode? Porra, está escorregando para cacete aqui. Estou com sapato normal. Um corpo estendido pelo chão, senhoras e senhores. Vou levantar, vou... Vou empurrar ele para cair de novo. Ele caiu devagar, eu vou empurrar ele para cair de novo. Pera aí que eu vou te empurrar. Olha, o macerão já está caído aqui. Bom, por enquanto fica assim. Daqui a pouco a gente vê se filmou mais. Inter. Plim, plim. Tá aqui. Tá aqui.